Atenção às suas barreiras, atenção às suas barreiras Calma, calma, deixa ele no chão, calma, calma Traz a marca, traz a marca, por favor, deixa ele no chão Calma, John A enfermeira aí, olha, o poesia Ela é enfermeira A mulher de ralão nele Mulher de ralão nele Mulher de ralão nele Ele não foi seu direito não, a mão Não Mas nem nada não importa Ele bateu mais com as coisas dela Ainda bem que não foi com a cabeça Não foi com a cabeça Não, ele já parou mais com a cabeça Aqui com a cabeça Mas ele bateu mais com a luz dela Não, ele bateu mais com a cabeça Não, ele摸vesti Ela é palavra Não, ele não foi com a cabeça